A corria de sociedade foi a lei do mercado e com isso, de lá dentro do país, com isso. Quem conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez conseguisse sobreviver melhor. Aquele que não conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia, ficava mais cedo uns dias de distância. Segundo Adorno, na indústria cultural, tudo se torna negócio. E é importante também que para Adorno, o homem nessa indústria cultural não passa por mesmo instrumento. E o instrumento tivesse de passagem alienado, né? É habituado a simplesmente ouvir de uma forma pacífica e aceitar as informações como se fossem atrás de uma pessoa que sabia tudo o que estava passando, sem nenhum tipo de questionamento. O homem é tão limpo de manipulado, de ideologizado, que até mesmo o seu lazer se torna a extensão do seu trabalho. Portanto, o homem ganha o coração mágico. Tudo o que ele fará, fará segundo esse seu coração mágico. Isso é, segundo a ideologia dominante de quem estava apresentando aquela ideia para o homem. A indústria cultural, que tem como via racionalidade técnico e esclarecida, prepara as mentes para um esquema ativo que é oferecido pela indústria da cultura, que aparece para os seus usuários como um conselho de quem vim. O consumidor não precisa se dar o trabalho ao menos de quem está. É simplesmente escolher. Ele só faria esse papel. É a lógica do bichê, esquema pronto de quem podem ser empregados indiscriminadamente, só tendo como uma única condição e apagação ao fim do seu destino. Nada escapa pela cidade da indústria cultural.